O Brasil tem mais de 71 mil casos de coronavírus e 5.017 mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, 45% dos infectados pela Covid-19 estão recuperados. O ministro da Saúde explicou que o crescimento acentuado do número de casos confirmados e de óbitos demonstra um agravamento da situação do novo coronavírus no Brasil. Como a gente tem uma manutenção desses números elevados e crescentes, a gente tem que abordar isso como um problema, como uma curva que vem crescendo, como um agravamento da situação. O Ministério da Saúde afirmou que está trabalhando para atender as demandas dos estados e municípios mais afetados. Nós estamos distribuindo em torno de 185 respiradores para aqueles estados e municípios mais afetados. Agora a prioridade mudou, estamos distribuindo também novos kits quantitativos de EPI para os estados mais complicados também e estamos contratando recursos humanos pelo Ministério da Saúde para reforçar as equipes de saúde que estão combatendo nesses estados e municípios E o Ministério da Saúde já conta com cerca de 500 mil profissionais dispostos a atuarem no combate ao coronavírus. Os primeiros profissionais serão chamados para reforçar o atendimento no Amazonas.